Olá, minha gente amiga da Rede Bandeirantes Televisão, estamos começando mais um programa sobre contagem, essa importante cidade que tanto contribui para o Brasil com as suas indústrias, com seu comércio e tudo mais. Oportunidade que estamos na Associação Comercial e Industrial de Contagem com a doutora Sandra Eli, que vai nos falar sobre a importância da associação, a importância da ASIC para o comércio e para a indústria da cidade de contagem. Verdade, a associação hoje ela exerce um importante papel dentro do município, primeiramente porque nós temos mais de 14 cadeiras cativas dentro do município com direito a voto, isso faz com que nós sejamos a voz da indústria, do comércio e dos prestadores de serviço e é com muita satisfação que esse ano, por incrível que pareça, Barbosa, você falando de contagem, além do aniversário de contagem, fazemos 40 anos de ASIC. Esse evento, obrigada, esse evento que vai acontecer em novembro, é um evento super prestigiado, muito bacana dentro da associação, porque além disso chama grandes empresários para ser homenageados, além do empresário do ano. Esse evento vai acontecer no dia 30, na Alvina Bittencourt e fica aqui todo o convite para que todos possam comparecer nesse importante evento. E além disso, a associação trabalha com muitas outras atividades para buscar encontrar ser mesmo a voz da indústria do comércio e do prestador de serviço. E falar de contagem, obviamente, é falar desse crescimento, é falar dessa cidade pungente, é falar da importância que ela exerce dentro do município e dentro do Estado de Minas Gerais. Muito bem, nós estamos mostrando hoje no Roteiro de Minas a cidade de contagem, a importância da sua indústria e das suas empresas. E depois a gente volta com a doutora Sandreli. Muito bem, agora vamos conhecer mais empresas que fazem de contagem essa grande potência. Nós vamos até a AV Contabilidade. Aqui na principal potência comercial de contagem está localizada a AV Contabilidade. E hoje nós vamos falar com o João Bosco. Tudo bem, João? Tudo bem, bom dia, querida. Um prazer de receber vocês aqui nessa empresa, conceituada empresa a AV Contabilidade, dando o nome de AV. A AV veio de alegria de vencer e por coincidência ouço os nomes dos meus filhos Aline e Vinícius. A minha formação foi toda ela lá na classe contábil em Ponte Nova, ao qual pude vir para a contagem e criar uma estrutura no ramo contábil para atender o melhor possível essa maravilha comercial que tem dentro, não só aqui de contagem, mas Belo Horizonte, as grandes VH, Norte de Minas, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, uma estrutura bem estendida que hoje a AV Contabilidade possa prestar o seu serviço. A minha vida profissional já tem 33 anos. Muito bem, parabéns aí a AV Contabilidade e toda a sua equipe. Vamos agora falar um pouco sobre educação e sobre isso, ninguém melhor do que o Instituto Educacional Paulo Freire. Então Barbosa, para falar sobre educação é preciso procurar quem tem experiência e credibilidade. Nós somos a nova geração do Colégio Paulo Freire. Quando eu entrei para a família Castro, ele me deu uma família e uma missão, continuar o legado. Nós somos uma família que cuida de outras famílias. E essa nova geração de administradores do Colégio Paulo Freire, ela vem muito bem orientada, porque nós temos um olhar no passado, de tudo que aprendemos e vivenciamos, mas também um olhar no futuro, acompanhando as mudanças, as evoluções. Nosso colégio nasceu de um sonho, era a nossa diretora, Maria Dali, minha esposa, é de uma escola diferente do que até então a gente conhecia, do que até então a gente já estudou. Uma escola mais humanizada, uma escola de olho no olho. Nosso slogan, crescer sabendo ser, é uma preocupação que vai muito além dos conteúdos acadêmicos. A minha maior felicidade é ver a conquista desses trinta e poucos anos do Colégio Paulo Freire, onde com muita perseverança, com muita luta, conseguimos colher bons frutos. Um material didático de excelência, aliado a meios digitais, faz toda essa interatividade entre o aluno, do sistema de ensino, entre a família e a escola, onde a família pode acompanhar o desenvolvimento de seu filho. Muito bem, vocês conheceram aí duas unidades do Colégio Paulo Freire, que exercem com excelência a função de educação de jovens na cidade de Contagem. Vamos para os nossos comerciais, voltamos já já. A equipe do Roteiro de Minas já provou e aprovou o tempero daqui do restaurante Varanda de Minas de Contagem. Mas não é só sobre esses sabores, é sobre cuidado, carinho e sobre as emoções que as memórias do ambiente nos despertam. Líder Laser, depilação a laser, estética avançada em Belo Horizonte. Restaurante Paladar, há 28 anos atendendo com cortesia e dedicação aos clientes e amigos. O verdadeiro sabor da deliciosa comida caseira. A maior variedade de saladas, pratos quentes e sabor inigualável. Rua Turquesa, 580 Bairro Prado, 2555-4213. O que traz a Milton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui no alto temos uma visão privilegiada. Mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos. Além do que você conhece. Muito bem, estamos de volta e na sequência vamos saber um pouco mais da história de Contagem. Visitando o Centro Cultural Prefeito Francisco Firmo de Matos Filho. Vamos lá! Aos 112 anos de fundação, Contagem coleciona locais que contam e guardam sua história. Um desses destaques é o conjunto arquitetônico das casas coloridas, que chamam a atenção e despertam a curiosidade de quem passa pelo centro da cidade. A Casa Amarela e a Casa Rosa são casarões de tipologia colonial do século XIX. E a Casa Azul é um casarão em estilo eclético, que foi construído no início do século XX. Hoje, o Centro Cultural de Contagem abriga galeria de arte, teatro, além de oferecer oficinas e eventos durante o ano. Na Casa Rosa, também funciona a biblioteca que conta com um acervo de mais de 20 mil livros, disponíveis para o público de qualquer idade que aprecia uma boa literatura. No dia da nossa visita, fomos recepcionados pelo professor de violino Daniel Quirino, que mostrou um pouco do seu grande talento. Muito bem, nós vimos aí as casas coloridas de contagem, que compõem a história da cidade. Agora vamos falar de beleza e bem-estar. Vamos até a Emergir. Emergir nasceu de um sonho, na verdade de um desejo, de juntar vários serviços em um mesmo espaço, porque isso otimiza o nosso tempo. Acabou se transformando num espaço de saúde integrativa e SPA. Então, a gente tem o SPA dos pés, a gente tem massagens, a massoterapia. Ela traz para a gente esse benefício. A gente também tem os outros serviços, que são da parte mais da saúde. Então, a gente tem a fisioterapia, a gente tem a doutora Thalita, que é uma excelente nutricionista, que cuida do indivíduo como um todo. De embelezamento com longevidade. O que seria o embelezamento com longevidade? Esta beleza, que ela brota de dentro. Uma vez que a gente tem saúde, a gente consegue promover a beleza de maneira contínua. Então, ou seja, inclusive hoje em dia, a gente já ouve muito falar, a própria saúde trata sim, a gente aumenta a expectativa de vida quando a gente trata de maneira preventiva a saúde. Por que não também tratar de maneira preventiva o externo, que é a nossa beleza física? E daí é que nasceu a Emergir, um espaço integrativo de saúde e beleza. Muito bem, quando o assunto é nutrição, é só falar com a Nutrocer. A importância de falar sobre dieta, alimentação saudável e comer na hora certa vai muito além de falar sobre um corpo desejável. É sobre saúde. E quem vai explicar tudo isso para a gente é a Ariane da Nutrocer. Olá, eu sou a Ariane, nutricionista da Nutrocer e trabalho com atendimentos nutricionais voltado para o público que busca qualidade de vida, saúde e bem-estar. Hoje, um dos principais focos aqui do paciente como objetivo é perda de peso, ganho de massa muscular e perda de gordura. Trabalho com uma dieta bem individualizada. Por quê? Respeito, às vezes o paciente não tem muito tempo, viaja ou às vezes com essas rotinas aceleradas. Então, não tem como manipular muito os alimentos. Então, é uma dieta bem descomplicada, ou seja, prática e parada. E assim, a gente consegue ter o resultado que ele espera. Convido a vocês a acompanhar nossa rede social, Nutrocer e marque sua avaliação. Muito bem, o nosso roteiro de Minas hoje é em contagem. E agora, vamos falar sobre proteção veicular. E nessa hora, vamos conversar com a acolher. O roteiro de Minas hoje vai falar sobre um assunto importantíssimo para quem deseja proteger o seu veículo, sem servir a seguradora. As associações são formadas pela união de pessoas que colaboram e compartilham entre si os seus prejuízos sem ter a finalidade de oferir lucro. É compartilhar custos relacionados a acidentes, roubos ou danos, tanto aos veículos dos membros quanto aos veículos dos terceiros. Cada membro vai contribuir com uma quantia variável, formando um fundo coletivo para cobrir as despesas dos eventos ocorridos. As associações não exigem análise de perfil, muito menos essa parte burocrática de regulamento e etc. Os requisitos de adesão são mais simples e os processos são ágeis e as contribuições são mais baixas que os prêmios de seguros tradicionais. E com vantagens personalizadas, além de uma série de benefícios e vantagens com várias empresas conveniadas, que afinal, juntos somos mais fortes. Então é isso, acidentes e incidentes não tem como prever, mas é possível acolher. Vocês conheceram acolher proteção veicular, uma ótima opção para o seu veículo. Agora, com a nossa repórter Laine Santiago, vamos falar sobre cultura com Alice Acordeon, artista de 10 anos, que faz diversos shows em contagem. Vamos ver. O roteiro de Minas hoje está especial com a presença de uma pequena, grande artista, que é a Alice Acordeon, que veio aqui em contagem hoje para apresentar um grande show para a gente. Tudo bem, Alice? Tudo bem. Você estava conversando com seus pais ali nos bastidores e eu fiquei sabendo que você começou sua carreira com 3 anos, é verdade? É verdade, sim. Eu comecei com 3 anos de idade. Conta para a gente como que foi isso. Desde pequena, nas rodas de família, eu gosto de escutar, eu gostava de escutar e de, às vezes, tocar instrumentos tipo violãozinho e pandeiro de brinquedo. É isso aí. Então, dá um show para a gente aqui, para os telespectadores do roteiro de Minas. Eu acho que é um show para a gente aqui, para a gente aqui, para a gente aqui, para a gente aqui. Voltamos a falar com a doutora Sandra Lee, porque nós estamos fechando aí o terceiro programa sobre a cidade de contagem. Muito obrigado, viu, doutora Sandra Lee, por essa parceria e pelo prestígio da sua ASIC. Eu aqui agradeço, primeiramente, porque 3, talvez até seria pouco, né, diante de tanta coisa que contagem tem. Eu agradeço a sua disponibilidade sempre, agradeço por estar aqui falando da importância que é as cidades de Minas em contagem especial, mas em todas as cidades. Esse seu programa traz para nós esse enriquecimento da importância que é os nossos municípios, que é as nossas cidades de Minas Gerais. E aqui na associação, né, não poderia ser diferente, né, ter a presença de você, que também é prestigiar essas imensas empresas, inúmeras empresas que estiveram aí mostrando seus produtos, mostrando seu serviço através desse canal. E eu te agradeço imensamente por tudo isso. Nós que agradecemos, muito obrigado pelas palavras, o Roteiro de Minas completou em abril desse ano, 35 anos no ar, fazendo esse trabalho que você acabou de mencionar aí. E a gente, mais uma vez, agradece a sua gentileza, né, e a sua colaboração. Muito obrigado e a presença no Roteiro de Minas. Na verdade, o que você faz é valorizar Minas Gerais. A cada programa que você faz, você está valorizando as nossas cidades. E contagem, né, te recebe sempre de braços abertos e o agradecimento é eterno por tudo isso que você fez aqui em nossa cidade. Essa é a nossa intenção, doutora Sandra Eli. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Bem, gente, um grande abraço a todos. E o Roteiro de Minas volta sábado que vem, se Deus quiser, mostrando mais uma das nossas cidades. Tenham todos um excelente fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri